Pessoal, vamos falar sobre os trabalhadores da usina de Jucurutu, que alguns estão dizendo que estavam fazendo o L de Lula, outros estão dizendo que estavam fazendo a arminha de Bolsonaro, o fato é que está uma confusão danada, e vamos aproveitar e falar sobre pesquisas eleitorais para 2022. Essas notícias que a gente vai falar aqui foram sugeridas por Xandão, Alex Luthor do STF, Luiz Gustavo Santos Garcia, Bill e Bovino Gadoso Científico. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias e obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, Bolsonaro está no Rio Grande do Norte já há alguns dias, foi recebido com muita festa lá, muita gente no aeroporto, coisa e tal. Está inaugurando uma série de obras por lá e uma dessas obras foi uma barragem da usina de Jucurutu. Eu confesso para vocês que eu nem sei onde é que fica isso exatamente. A gente sabe que lá no Nordeste é uma região que o PT tem um apelo muito grande, então realmente não seria surpreendente os trabalhadores fazerem o L de Lula ali, tentando pegar o Bolsonaro ali. Mas eu sinceramente acho muito mais provável que eles estivessem fazendo a arminha do Bolsonaro. E o pessoal da esquerda está tão desesperado por qualquer símbolo que indique Bolsonaro em popular, que caíram nessa achando que era o L de Lula. Aqui a coluna da Mônica Bergamo, que é a esquerdista pra caramba lá da Folha, enfim, está falando que estão sofrendo ameaças e não sei o que lá, operais que fizeram L, ela já sabe que fizeram L. É mais pra frente aqui que você fala, não, ninguém falou com os envolvidos para saber se era o L do Lula ou a arma do Bolsonaro. Ou seja, no final das contas, é muito mais provável que fosse a arminha do Bolsonaro que eles estavam fazendo ali, o pessoal lulista que ficou todo empolgado com essa ideia. E se foi também o Ed Lula, não é nada surpreendente, porque, como eu falei, o Nordeste ainda é a região que Lula ainda tem algum apoio lá. Isso é normal e é impressionante mesmo ver como, mesmo tendo esse apoio todo do Lula, o Bolsonaro é bem recebido lá. Lula também está crescendo muito o apoio dele lá no Nordeste também. Então, na verdade, esse tipo de foto aqui, o que mostra nisso daqui, se é que mostra alguma coisa, é realmente o desespero da esquerda de se apegar ao negócio que pode ser que seja o L de Lula, talvez seja, para tentar tirar alguma conclusão, porque eles não conseguem fazer outra coisa. Onde o Bolsonaro vai, tem uma multidão esperando ele. No máximo, acontece de ter uma ou duas pessoas gritando, criticando, não sei o que lá, com cartaz. Fora isso, onde o cara vai, tem um monte de gente recebendo ele. Então, realmente, eles começam a se apegar a esses detalhezinhos ali, coisa e tal. E não tem nada demais isso daí. E se os caras fizeram o L de Lula, também não tem nada demais, como eu falei, é direito de expressão deles, evidentemente, não tem nada de errado nessa história. Então, no final das contas, é o que a gente está falando, o desespero da oposição, com o fato que ela não consegue derrubar a popularidade de Bolsonaro em momento nenhum. E a gente vê aqui mais um caso desse, com uma pesquisa dessas eleitorais tarimbadas, desses maravilhosos institutos de pesquisa. Eu já expliquei para vocês, pesquisa gratuita, que eles divulgam os números assim, meu amigo, tudo dá trabalho para fazer. Para fazer uma pesquisa não é um trabalho danado. Se eles estão fazendo essa pesquisa e mostrando para você de graça, é porque, na verdade, eles querem influenciar o seu pensamento. É só isso que eles querem. Não tem outra história, né? E para quem já trabalhou com pesquisa, sabe como é fácil mexer nesse negócio, fazer pergunta de forma a obter o resultado que você espera numa pesquisa. Eu não estou dizendo que essa pesquisa tenha sido manipulada ou coisa e tal, mas a tendência é essa. Certamente foi uma pesquisa feita para tentar influenciar a opinião das pessoas. E, de certa forma, eu fico até tranquilo com ela. Lula tem 49%, Bolsonaro 23%, Ciro, Dória, Mandetta. Bom, de cara, vocês sabem, isso aqui já está mais do que claro, que Ciro, Dória, Mandetta e coisa e tal não tem chance. Terceira via, de novo, né? Entre agora e o ano que vem, um monte de coisas podem acontecer. Então, muita coisa pode mudar aqui ainda. Mas, em princípio, tudo indica que vai ser Bolsonaro e Lula. A escolha vai ser essa. Não vai ter alternativa. E eu tenho certeza que muita gente que hoje briga muito com Bolsonaro e coisa e tal é o pessoal que está, muita gente com medo da doença, ainda achando, caindo nesse papo da imprensa de que Bolsonaro fez errado na doença e não sei o que lá, quando claramente ele estava certo, ele fez a coisa certa, governadores e prefeitos aqui é raro. E, no final das contas, esse pessoal vai até lá, vai acordar para a realidade e vai perceber a coisa mais claramente. E muita gente dessa centro-left aí, MBL, PSDB também, eu tenho certeza que muita gente hoje está toda cheia de raiva do Bolsonaro, mas quando chegar no que vem, na hora de votar mesmo entre Lula e Bolsonaro, o cara só tem essas opções mesmo, não tem mais nada o que fazer. É muito pouco provável que os caras votem no Lula. Então, é a chance muito grande de eles votarem no Bolsonaro. Então, no final das contas, não me preocupo com essas pesquisas, eu acho que isso aqui é tudo muito preliminar ainda. O IPEC, para quem não sabe, é o IBOP. É, é isso daí. O IBOP, vocês lembram, errou tanto nas últimas eleições que fechou. Eles decidiram fechar. Pararam de fazer pesquisa porque simplesmente erraram tanto na última eleição que não tinha jeito. Deixaram para lá. Aí que aconteceu, algumas pessoas do IBOP criaram o IDEC, que é esse... O IPEC, desculpa. O IPEC que fez essa pesquisa aqui, seguindo a metodologia do IBOP, coisa e tal, aquele negócio. E realmente, olha só, eu vou falar um negócio. Olha o absurdo isso. Não votaria nele de jeito nenhum 36%. Ah, para com isso, cara. Lula tem muito mais rejeição que isso. Nego maceteou esse troço. Eles também fizeram a pesquisa da aprovação do governo Bolsonaro, que era de 59 caiu para 51, né? Porque 28 era 59. 28 mais 31 caiu para 24 mais 26, caiu para 51. A reprovação de 39 foi para 49. De novo, mesma história. Esse tipo de pesquisa, nessa altura do campeonato, faz muito pouca diferença no final das contas. Pesquisa do IBOP. É isso aí. É um antigo IBOP esse pessoal. Então, no final das contas, tem muito pouco a acrescentar esse tipo de pesquisa, né? Agora, uma coisa que eu acho muito mais importante que tudo isso daqui, que não tem insustância nenhuma, não tem nada que mude em nada a situação, pesquisa de graça dada para você. Certamente eles estão querendo influenciar você. Agora, o que você tem aqui de interessante é realmente o fechamento de uma porta, que eu venho alertando aqui alguns vídeos já sobre isso, né? Como eu falei para vocês, a grande expectativa da esquerda agora é tornar Bolsonaro inelegível. Eu acho que, a essa altura do campeonato, o impeachment para ele é praticamente impossível. É lógico que eles vão tentar, vão fazer tudo que tudo possível lá. Tem um pessoal muito empolgado com isso. Mas, na prática, é muito difícil isso acontecer. A gente já está no meio do ano. Ano que vem é ano de eleição. Não vai ter porquê. Não vai ter movimento nesse sentido. Agora, existe uma porta, que é uma porta muito sensível, que é a questão da elegibilidade de Bolsonaro. São dois fatores que entram aí. O primeiro deles é a questão do partido. Aqui no Brasil, eu acho isso absolutamente injusto, mas se você não tiver partido, você não pode concorrer. Então, ele vai ter que escolher um partido em algum momento, entre agora e a eleição do ano que vem. E você pode ter certeza, o pessoal vai fazer uma busca minuciosa no partido. Qualquer mínima irregularidade em qualquer partido que ele entrar, eles vão tentar derrubar o partido, derrubar a candidatura, derrubar a filiação, o que quer que seja. Para quem não se lembra, em 89, quando o Silvio Santos entrou na corrida presidencial, Silvio Santos quase foi presidente do Brasil. Muito provavelmente teria ganho aquela eleição. Quando ele entrou, ele entrou num partido pequeno, o pessoal revirou a história do partido, descobriram que tinha uma convenção irregular em não sei quantos estados. Meu amigo, extinguiram o partido para impedir a candidatura do Silvio Santos. Foi isso que fizeram na época. Então, não tenha dúvida, qualquer partido que Bolsonaro escolher, ele tem que escolher isso logo. Ele está evitando isso, porque qualquer partido que ele escolher, o pessoal vai começar a atacar o partido imediatamente. Mas, em algum momento, ele vai ter que fazer isso, e o pessoal vai começar a procurar podres no partido para tentar inviabilizar essa candidatura dele. E a outra possibilidade, que é muito grande também, é TCU reprovar a conta. O que acontece? O TCU é um órgão do Legislativo, é um órgão da Câmara Federal, Câmara Nacional, Congresso Nacional. Enfim, então, o TCU avalia as contas do presidente todo ano, aprova, reprova, aprova com ressalvas. Enfim, todo ano ele faz esse tipo de coisa. E, dependendo da aprovação de contas, dependendo de como é que foi isso, ele pode multar o gestor por alguma irregularidade na prestação de contas. Isso é relativamente raro, mas a regra é essa. Se houver a multa para o gestor pelo TCU, ele se torna inelegível. E, tipicamente, o que acontece? Na verdade, isso na prática não funciona muito bem para muita gente, porque, na maior parte das vezes, os prefeitos, governadores, quando o órgão, no caso dos governadores é o TCE, no caso da União é o TCU, quando esses órgãos de contas reprovam o prefeito, multam o prefeito, ou mesmo impõem penas mais duras, imediatamente esse gestor entra na justiça e a justiça tem garantido a ele o direito de se reeleger, o direito de se candidatar, mesmo com essa reprovação de contas no TCU. A questão toda é, imagina no caso do Bolsonaro. Imagina que, essa é a hipótese, né? O TCU rejeitou as contas do Bolsonaro. Até aqui, toda vez que alguém recorreu ao STF ou à justiça para garantir a candidatura, conseguiu isso. Você acha que Bolsonaro conseguiria isso no STF? Pois é. Então, o Bolsonaro tem que cuidar com isso, tem que tomar cuidado, porque, justamente, pela lei atual, se a conta for reprovada, e, meu amigo, é muito fácil achar irregularidade nas contas, ele pode se tornar inelegível por oito anos. Isso, certamente, é uma manobra que a esquerda, que a oposição, tem em mente para o ano que vem. Em último caso, o impeachment já desistiram. Agora, tentar tornar ele inelegível é uma boa alternativa. E, principalmente, quem vai tentar isso é quem tem muita força. É PSDB, é o pessoal ali da centro-esquerda. Por que isso? Porque, para o PT, na verdade, a melhor chance que o PT tem é enfrentando o Bolsonaro. O PT sabe que, se ele enfrentar qualquer outra pessoa, a chance dele perder é muito maior do que se ele enfrentar Bolsonaro. Então, não vai ser o PT que vai tentar tirar Bolsonaro da jogada, vai ser o PSDB, vai ser o pessoal ali do centro que vai tentar essa jogada. E, lembra, esse pessoal tem muita gente. O TCU é um órgão que é eleito pelos deputados. Então, os juízes que entram para lá são todos ligados a políticos. Então, existe essa possibilidade. Então, o que a Câmara fez? Ela está aprovando a possibilidade de candidatura de gestores multados por contas irregulares. Então, mesmo na eventualidade da não aprovação das contas, mesmo na eventualidade do TCU apontar algum problema nas contas do governo, não haveria o caso da inelegibilidade no ano que vem. Não poderia ser aplicado isso por causa dessa legislação. Ela passou já na Câmara, vai para o Senado, agora passou com folga na Câmara, vai para o Senado. Então, isso daí é uma boa notícia porque, de certa forma, evita esse golpe da esquerda aí, esse possível golpe da esquerda. É lógico, muita gente está vendo isso também como relaxamento ao combate, à corrupção, não sei o que lá. Mas, na verdade, quando a irregularidade é passível de multa, é porque não houve dano ao erário, ou seja, não houve, em tese, corrupção. Veja, de novo, eu como libertário, meu amigo, estou pouco me importando. Depois que o dinheiro saiu do meu bolso, já foi roubado. Se vai ser gasto com corrupção, com o que for, não interessa. Mas, como vocês sabem, eles estão usando essa história de que isso daqui é uma vantagem para corruptos, não sei o que lá, quando não é. Na verdade, isso é uma proteção contra um problema que vão certamente tentar para atingir Bolsonaro, evitar a candidatura dele ano que vem. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https.2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.